A partir de 15 de março, começa em Santa Catarina a cobrança de pedágio em quatro praças da BR-101 Trecho Sul, agora concedido à empresa CCR Via Costeira, integrante do maior grupo de concessionárias de rodovias em todo o Brasil. A empresa ganhou concorrência pública da NTT com um deságio de 62% nas tarifas iniciais. Realmente um dado extraordinário. O contrato foi assinado no mês de agosto. E a empresa iniciou imediatamente a obra de serviços previstas nesse contrato. Na reunião de ontem do Conselho Estratégico e da Câmara de Transporte e Logística da Federação das Indústrias, o presidente da CCR Via Costeira, Fausto Camilotti, fez uma detalhada exposição. E foram consideradas reveladoras e da maior importância as informações que foram levadas ao encontro. A empresa ganhou licitação com uma tarifa de R$ 1,90. Com a inflação e ajustes, será cobrada aí na praça de pedágio uma tarifa de R$ 2,10. A fala do presidente da concessionária foi considerada excelente, realmente animadora, e comprova outra vez a importância de uma concessão, sendo bem feita na concorrência, no contrato e na execução. Ao contrário da Arteres, que administra o trecho norte da BR-101 e vem atrasando sucessivamente obras inadiáveis, como o contorno da BR-101 na Grande Florianópolis, a CCR Via Costeira antecipou vários prazos do contrato do trecho sul. O resumo apresentado pelo presidente. A BR-101 Sul tem 220 quilômetros, abrangendo 19 municípios onde vivem mais de 850 mil pessoas. Foram implantadas 65 mil toneladas de asfalto na restauração, melhoria e ampliação de 185 quilômetros de pista. Instalados 125 quilômetros de cerca de segurança. Construídas 203 obras de arte entre pontes, passagens, passarelas, etc. Implantadas 40 mil taxas refletoras, 5 mil novas lâmpadas de LED e nova e atualizada sinalização vertical. Diariamente há recolhimento de 400 metros cúbicos de lixo. Investimentos totais até agora da CCR Via Costeira de 200 milhões de reais. Portanto, antes do início do contrato, da cobrança do pedágio. Com 2 milhões e 300 mil reais pagos de ISS, Imposto Sobre Serviços, as prefeituras atingidas exatamente por essa rodovia. Geração, neste momento, de 1.100 empregos diretos. E previsão de mais de 3 mil quando estiver tudo funcionando regularmente. O Centro Operacional Técnico já está funcionando, com 19 veículos e 150 profissionais especializados. A CCR Via Costeira antecipou todos os prazos contratuais, vem acompanhando diuturnamente a execução de obras finais para o início da cobrança de pedágio e prevê, no total do contrato, até o seu encerramento, vários investimentos importantes para a melhoria da circulação de veículos de 8 bilhões de reais. O DENIT nunca realizou um trabalho tão ágil, tão qualificado, tão importante para a mobilidade urbana, para a mobilização, o transporte de mercadorias em estradas federais no estado de Santa Catarina. Obrigado mais uma vez, meus amigos, e um grande abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.